E aí galera, beleza? Hoje estamos aqui gravando, sem webcam, eu tô gravando de dia e não dá pra usar ela mesmo, e a minha casa não tem iluminação, então vamos lá. Ah, campanha com belissários, desculpa aí o atraso, fiquei jogando até tarde ontem e acabei não gravando, então, ah, 10% pra cavalaria, beleza, então vou ter que fazer outra, o que eu tava fazendo aqui, né, é isso aqui, eu vou precisar de 10 pau pra fazer isso, velho, fazer isso, então, não tenho 10 pau ainda, não sei nem se eu vou ter, ah, bloqueado, trade game, tem, é só isso, ok, eu nunca tinha perdido um outro exército de novo, tem pau de movimento? Não, então, não tá fácil aqui vencer esses, esses safados aqui, esse aqui, vamos ver, belissários, ok, alcanço, não, tá, como eu não tenho cidade, eu só preciso fazer isso, pra fazer nada, não tenho aqui a população, né, tá, deixa eu ver exatamente aqui, ah, sifts, então eu vou ter que atacar esses safados alguma hora, caralhos, tá com rebeldes, e aqui é o resto da Itália, a Itália eu perdi o meu exército, não tenho nem o que fazer, então, próximo turno, vou aumentar um pouquinho o volume, vão ter que se virar um pouco sem mim ali, na Itália agora, será que com dois exércitos eu consigo vencer os berberes? Paz com os mouros, não, quero tocar o louco, você é um homem capaz, eu confio em você, eu confio em você, parece que eu ganhei alguma coisa, mais 10 com comandos, ok, eu ganhei o handpick, trade, e, side line, ok, construção, trade gain, personal influence, é, caralhos, tinha ganhado o outro também, cadê, cadê, aqui, personal influence, caralhos, ok, deixa ai, por enquanto, ah, vamo ver la, alcanço, safado, foge que é uma beleza, chega aqui, que é, vandalus, posso fazer muita coisa ali, você, chega aqui, acabar com esses loucos, você, arrebenta esse exército, ta porra, porra, era só para fugir, não era para fugir, para o King dos Inferno, não alcanço, sucesso, beleza, nada, eita porra, aqui eu já consigo, vamo ver, ah, Welch, eu não tenho, eu acho que já tenho isso, pretentos, muster tents, eu já tenho, vou fazer só para dinheiro, menos 10 comida, tem comida, vamo la, deixa acabar com os mouros, primeiro, segurar o norte da África, novamente, bum, a gente ataca, os, os berberes, ou, ou a Itália, assim, ah, os romanos, estão com dois, dois ou três, fui stack na Itália, cara, não precisa nem me preocupar, é, é, deixa eles ali, dando uns, uns tapa no, nos Ostrobodo, agente exposto, agente exposto, deixa ai, vamos ver se consigo agora, vai, nossa, tá bem né, fugiu para perto agora, tá, ok, mata, um exército a menos, vamos ver se consigo alcançar esse aqui, ah, esse é o exército que eu tinha vencido na batalha, mas, eu tenho boa integridade, ordem pública, experiência, e experiência, beleza, eu ganhei para ele também, preciso de integridade, um, ah, caninho, arlinho pública, não, defesa imoral, você, chega aqui, vamos ver se você consegue fazer o mesmo, isso, no pezinho, nossa, nossa, ah, é verdade, esse aqui é o inútil, toda hora morri, vamos lá, não vai ter vândalo aqui nas minhas terras não, só, só, só acerta aí, e, é verdade, tá bom, que eu não preciso dessas duas cidades, mas, pô, sacanagem, eu perder elas, tinha rebeldes por aqui, ah, imporreges, deixa eu ver a ordem pública, Vai dar outra rebelião ali, pra dar porra mesmo Hermione Rebels Tá, vou ter que deixar um exército aqui no sul, de qualquer jeito Parece que qualquer coisa que eu faça eles... Nossa, vizinho filho da puta Parece que qualquer coisa que eu faça aqui ele dá alguma rebelião Ele não consegue lidar com isso Vou pegar e vou ficar salvando esse rebelião da África, pra ele não perder as cidades importantes E eu acho que eu vou mandar esse segundo exército pra caralhos, então, vou tomar aquela região inteira Caso eu ganhe um outro exército, volta e meia eu ganho mesmo Acho que daí eu posso... Ah, tomou naquele lugar Ok, investimento militar Dá pra tomar já? Não? Por aí Ninguém vai escapar Vamos lá Vamos achar esse safado Ok Está aqui é? Ok Ele está sem cidade E com um exército zoado Esse... deixa ai pelo enquanto Acho que eu só preciso destruir esse exército, acho que é Esse... esse exército aqui os mouros já eram Poderia fazer outro exército, será? Red mercenaries Ah Acho que não Será que não? Acho que não 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 Ok Dá upgrade Continuar cercando Próximo turno Cara, é legal essa campanha Não achei que ia me divertir não Não preciso me preocupar com... Com cidade Só exército E batalha Legal Automático Provavelmente perdeu toda a guarnição, né? Mas é automático É, quase toda a guarnição Então Integra eles Ok então Brace Espi... Meu espião voltou Chega lá Vai fugir, né? Ah Dá pra alcançar ainda Aqui é romano Aqui é romano, mano Tá achando o quê? Os mouros já eram? Batalha decisiva Sonos of mours Os mouros Já eram Não era pra ter o reino visigudo aqui, não? Ah tá, os berberis estão tomando cidade Ok Acho que eles já eram o mesmo Tá, vou chegar aqui Você Vai lá Tocar aquele É muito sacanagem, né? Eles passam o jogo inteiro, né? Às vezes Você tá jogando Você vai tentar criar uma revolta no seu rival BUM! Não consegue de jeito nenhum Agora você precisa que eles lidem com a droga da... Vai ser? Acho que vai ser Que eles lidem com a... Com rebeliões sozinhos? Não! Não consegue! Não consegue! Ok, cadê? Vamos lá Vamos lá Ok Tá positivo ainda Tá, então aqui não vai ter problema Eu acho que não... Eu espero que não tenha mais nenhum Nenhum Será que é um ataque ou não? Não Nenhum tipo de evento desse ai Cadê o meu espião? Ok Chega lá Ah, tem um aqui também, né? Normalmente vai tomar droga na cidade Deu certo lá? Sucesso! Beleza! Ok Finalizar o turno Ele precisava de autoridade, na verdade É verdade Aicone É esse aqui E aí 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 O que será que eu faço? Eu queria... Eu queria criar algum tipo de conteúdo que eu ganhasse inscrito Bom conteúdo Eu não sei o que fazer E aí 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 rebelião a menos rebelde não tem nem amor, tem que tomar naquele lugar vamos fazer esse aqui mais comida e riqueza, faz esse então eu acho que é hora de eu pegar esse exército e mandar pra caralhos o ruim é, eu não tenho como fazer essa instância aqui meio que eu vou ter que me dar um jeito belissário, está ficando foderoso em recrutamento e ele defesa é de todo mal ganho político esse homem está sedento por poder ele se posicionou para tomar o office sem a sua aprovação ok bloco de promotion quem manda essa porra sou eu ok outstanding então sufetula ótima ordem pública aqui está menos 5 mas resolve com o tempo aqui é o mesmo né então aqui é do hipo regios está boa aqui é o que está problemático por enquanto mas vou fazer o seguinte você vem pra cá ok chega ali você vai também lá pra caralhos aqui aqui terminou acho que terminou mas chega ali no ai na água tá instância forçada vamos pra caralhos tem dinheiro pra fazer algumas coisas aqui mas não tenho ah crescimento ok então agora eu saio trocando turno ver se eu ganho algum exército cara os ostrogold tá fortinho hein eu acho que eu posso fazer o seguinte aquela cidade lá de sifites eu posso atacar depois cara deixa eu terminar Sardine não deixa eu terminar essa guerra com os ostrogoldos ah ai eu vou opa stone neutron ok completei 1 de 6 objetivos preciso sobreviver até 540 ok food shortage aonde? acontece vamos lá vou perder alguns soldados cadê? vamos lá vamos resolver esse problema na sardenha e você venha pra cá eu vou mandar esse louco pra cá ah por isso que eu perdi dinheiro eu ganhei um exército então então é isso mesmo você venha pra cá com esses dois exércitos aqui eu acho que eu vou começar a atacar o o qual o nome dele? os berberes ok sardenhos ou não? tá resolvemos isso daqui a pouco tem construção? não tem construção? não também vamos lá eu vou fazer o seguinte eu vou deixar já que eu tenho um exército apenas ali na 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 África eu vou deixar um exército ali um exército eu vou tomar a sardênia e com esses dois exércitos eu vou de novo ir na ponta da bota né já que os mouros já foram derrotados eu não vou chamar na ponta da itália ali vou desembarcar e vou tocar o louco de novo com os dois exércitos juntos então chega aqui ok mais um turno você chega lá você ok chega aqui não consigo tirar a instância mas tá bom só tô perdendo uns trocadinhos você fica aí esse aqui é o belissarius? não o teodosio então não dá pra fazer nada com ele e esse aqui? também não então próximo turno agora agora o estrogodo vai cair agora o estrogodo vai cair ah perdeu acho que não mas ainda tem que gravar hoje no Warhammer pra mandar amanhã esses vídeos levam umas 3 horas pra converter uma hora e meia cada e raquete foi um treodoro eita o papa instalou instalado pelos godos é corrupto no espírito e na mente o que ela quer que eu faça? ele quer que eu ou tire o papa lá dos caras ou não tomar ação nenhuma contra o papa tira os caras primeiro que o imperador odeia ele ele foi colocado pelos godos que é o inimigo dos romanos não tem nem porque pensar duas vezes ele vai pra água vai ok então você vem ali talvez eu perca dinheiro nesse turno ah ta chega lá com esse aqui vai ser uma automática ok tá menos 8 aqui ainda faz esse foi só eu falar que eu não ia ter 10 mil eu não consegui jantar metade então eu não vou ter 20 ok lá vocês por favor parem de atacar a cidade do meu aliado ah furacão zoeira a máquina de lavar aqui ok ah o que eu ganhei fidel defensor e um exército vai vir pra me ajudar ha 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 toma e agora Ostrogoto você vai fazer o que? jogar tanto exército na sua bunda que você não vai nem ver de onde vai ir, ok, chega lá, agora sim, automática, ah, ah, perdi, queria ter visto, ok, reclame, ok, deixa eu atacar os sardegos, foda-se, não vai, ok, deixa eu ver o sardegos, ele gosta de mim ou não, eles gostam, e eu tenho uma aliança defensiva, você junta o império ali lá não, não, mas como eu só precisava dessa cidade aqui, você, aí, acesse militar não dá, vou passar de qualquer jeito, vou tomar esse aqui, tá, deixa eu ver no norte aqui o que ele tem, Gênoa, ele tem Gênoa, Augusta e Mediolano, ok, aqui se não me engano é dos Visigudo, mas vai que ele tomou, é, então vou desembarcar no norte onde ele não tem exército, com os outros dois exércitos, mais, ok, chega aí, vamo lá, o que ele resolve sozinho, menos 6, talvez, chega lá, você tá indo, você tá indo, você tá indo, você chegou, tá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, o ruim aqui é ou posso declarar independência ou eu posso apenas, dá, chamar, né, pra dar a tropa pro meu aliado, se eu conseguisse dar uns raiding ali, nossa, ia ficar tão legal, ok, chega lá, sucesso, beleza, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo beleza, beleza, ok, não gostou, me processa, já tô avisando, não posso pedir acesso, pedir, tá, ok, cara, eu tô com medo de tirar esse exército daqui e depois eu me ferrar, vamos lá, vamo 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 Só que eu aprendi a minha lição Nunca ande com um exército único Safado sempre te ataca Com os três depois Se eu fizer isso Ok, tá chegando Tá chegando Ah, legal Posso fazer outro aqui Então faz esse Que é o mais importante Ok Eu não vou mexer aquele exército de baixo, cara Sinceramente, não vou Vai dar rebelião? Ainda não Chego? Não? Ok Ok É esse aqui Não vou mexer, cara Fica aí Vai Deu alguma rebelião? Esse ajuda, vai Mais fácil Vou fazer o ataque do Berber Por causa de sifters Por causa de sifters Hum, tá Meu espião Vai fazer isso? Eu não faço isso aqui Eu não faço isso aqui Morre, morre, morre Morre, morre Não vai dar certo Acho que não deu Visigodo Ah, não, visigodo Ah, não, visigodo é Eu tava atacando os vândalos Eles fortificaram? Ah, não adianta, cara Eu tenho três vezes mais exército Que você Não é que deu certo Eu ainda vou conseguir tomar Eu ouvi um gritinho Deixa eu só posicionar aqui Ih, vai dar rebelião Nessa porcaria Deixa eu ver aonde Dependendo aonde dá rebelião Não preciso me preocupar Ok, vamos pegar aqui Fazer auto automática Primeiro faz Esse aqui Deixa eu ver Foge não Safado Nossa, pega só o meu exército Chega ali Vamos lá Avançar agora Ok Chega Só que Tranquilo Vamos pro cara Conseguir o vinte Ah, tá Ele tem um monte de exército Aqui Tá Não Integridade Acho importante Snow Attraction Faz esse Fadiga Moral Ordem pública Zelo Integridade Dá pra fazer alguma coisa Dá pra fazer alguma coisa Não Aqui Não Aqui Também Então Próximo turno Não Dá pra fazer alguma coisa EDC Não Porém nighttime Ou Pânham T城 Próximo turno Ano E Amor. 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 Beleza. Falhou lá. Esse aqui eu acho meio perigoso colocar ali, mas chega aqui. Esse aqui é o que? É o navio? Fácil ideia. É navio, então ele não vai poder ajudar muito. Vou pegar aqui. Agora eu vou ficar movimentando os dois exército juntos. Porque da outra vez que eu deixei só um aqui, ele meio que ficou meio que se ferrou, né? Então faz esse aqui. Tem 12 de integridade, então faz esse aqui. Vamos movimentar para cá. Vamos tomar coça, não sei. Construção, exércitos... Acho que eu posso tirar esse aqui sim. É, vem aqui... É, vem aqui... É, vem aqui... Ah, essa cidade de Tarento não está caindo de jeito nenhum hoje. Tem quantos de influência? Tem 74. Ah não, eu? Ah, eu tenho 160. Bloqueia! Oi! Render a arma. Beleza! Sucesso! Será que eu consigo cercar lá? Eu consigo. Ahn... Ok, eu não chego nele em um turno. Ahn... Ele chega em mim. E essas tropas, acho que mesmo no automático, dá para ver que é boa isso aqui. O homem está tensa. O homem está tensa. É. Ok. Acho que eu chego em uma situação normal. Ah, eu chego. Acho que eu já consigo tomar coça. Ok, automática. Por aqui. Beleza. Qual que é a região de coça? Reate e Roma. Vamos tomar Reate. Beleza. Chegou lá. Vamos lá. Ok. Ah, é. Deu certo o Miss Direct Army, né? Preciso não me preocupar com a área de coça. Se ele vier, vai vir com um exército apenas. Aí ele recuou o segundo. Só que eu vou ter que mandar esse espião lá para o norte, cara. Quebrar. Mas quebra. Separatistas e Ostrogods foram derrotados. Ok. Aqui é barco, né? Consigo, eu consigo cercar? Tá. Quanto que ele tem de guarnição? Pouca. Então, cerca. Não precisa fazer isso aqui, só cerca Chega ali, acho que ele não chega em um turno Não, mas se ele chegar perto eu vou ter que Disrupt Settlement Acabou uma dinha? Acabou uma dinha Chega lá Aqui, ok Tomar aquele Já que estou aqui, toma Aetion também Aetion, Psy, E-Filesion Toma só para tomar mesmo Eu queria ter os 10 mil aqui, mas não tem Então, faz esse Ele vai me atacar mesmo agora Cara, eu não sei se eu consigo vencer isso aqui O cara, acho que eu não consigo vencer isso aqui com os reforços, mas... Oh oh Não? Não, deu bom Tá, vou ter que cercar com duas tropas mesmo Ok, os humanos estão mandando outro barquinho aqui Ok, chega lá Cerco Se eu tivesse um terceiro exército Ah, mas está vindo outro exército, né? Chego aqui Ok Ok Opa, que grande é esse? Tá Deixa eu pegar esse aqui Vamos ver se eu consigo dar Dando um misto direct army Ok Ah, falho Ok Ele não consegue chegar ali, mas... Ok Tá, mas aqui Vamos dar uma barrida aqui no norte Acho que ele não tem exército nenhum aqui Um padrãozinho, né? Tá. Vamos ver se ele vai trazer aquele exército. Ou será que ele vai tentar peitar meus dois exércitos ali só com... Fugiu. Qual motivo ele tá recuando todos os exércitos? Isso demorou, né? Pra eles voltarem ali pras regiões que eu tomei, mas tá bom. Falhou, ok. Investimento em apulha. Cara, com essa... Já que eles fugiram, cara, pra mim é ótimo. Vou pegar aqui. Só tomar. Ok. Vou deixar esse aqui. Toma Benevento, né? Cara, agora com esses dois exércitos quebrados aqui que ele deixou... Dá pra fazer o seguinte. Vou começar a ficar defendendo... Ah, eu fugi dali, né? Droga. Tá sem garnição. Talvez ele tente voltar. É, qualquer coisa eu tomo de novo. Ah... Pega aí. É... Se clica errado aí, eu acho que vai me custar a cidade. Tá bom. Vou pegar aqui. Zúbito de Settlement. Valeu, ok. Vamos ver se ele toma a cidade de novo. Cara, tinha um... Tinha uma marinha ali do lado, cara. O que que ele fez com aquela marinha? Não. Não. Tenta eu retomar a cidade. Só que ali onde eu tô, eu consigo proteger Tarentum e a outra ali, né? Então, acho que eu vou ficar aí. Eu não consigo... Ah, tá. Ele colocou um exército. Eu não consigo prever onde ele vai atacar. Mas eu ficando ali, onde tá esses The Blades ali... Ele defendeu lá, será? Valeu, ok. Outro clima se mudou. Ah, ok. A vida retornou ao normal. Ah, se ele der uma automática aqui, eu acho que ele vence. Mas tá bom. Investimento em Humbria, tá. Vou pegar aqui. Automática mesmo. Eu só vou cercar isso aqui. Se eu tomar as duas ao mesmo tempo, vai dar uma revolta com certeza. Mas eu tô ali, né? Beleza. Eu tenho... Vou ficar aqui agora. É, certeza que vai dar uma revolta, caramba. Tem nem o que discutir. Mas tá. Eu não consigo atacar isso aqui, mas fica aí. Que é a melhor opção, por enquanto. Então... Ah, finalmente uma batalha. Vou pegar esse aqui. Falhou, né? Padrão, né? Tá. Eu cheguei com esse exército aqui, né? Ok. Faz esse. Vamos lá. Tinha até esquecido dele. Mexi aquele... Mexi esse... Esse aqui fica assim, por enquanto. Ah, ataca aquilo, tá. Algumas coisas que você tem que fazer assim pra ele atacar. Nossa, tem uma cidade aqui? Não tinha visto. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos pra batalha. Ah, tá. Ele tá dentro da cidade. Tá, dá um circle. Dá um circle. Espio Milicia para lutar por trás, milícias, cara, diz milícia, mas não sei se é milícia mesmo, cara, é, vai ser uma boa luta, vamo lá, o ruim é que eu tenho uma cavalaria, ok, deixa cortar o load, já volto, cortar o load, é, caralho mesmo, desisto, pfff, Eita porra, vai demorar aí? Não foi essas infantarias que me deram uma surra da outra vez? Morrinho? Morrinho? Não. Vamos lá. Ok. Cara a infantaria dele inteira é melhor que a minha. Ok. Vai pra frente. Essa aqui vai pros flancos. Eu vou ter que fazer milagre com essa cavalaria. Com essas duas cavalarias. Tá vindo? Tá. Ok. Vamos acelerar. Nossa minha infantaria é pior que toda a infantaria dele cara. Médium spearman aqui é o que? Médium e mini infant. Very heavy spear infant. Puta que velho. Tá vindo aqui. Chega aqui. Vamos lá. Acelera aí. Vamos lá. Como eu não tenho enemies approach. Sério? Vamos lá. Eu tenho ar-cry. Essa é a nossa. Vai lá, e vai lá, ok Vira, chega para cá, ok, pause, ah tá, chega ai, chega ai, Ok, é aqui, ok, pior que ele tem a mesma quantidade de cavalaria A infantaria dele é melhor Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Chega aqui. Chega lá. Chega aqui. A laria pega ali, você pega lá também. Cara, se eu conseguir levar o general dele, pra mim já tá bom. Ah, tá bom. Foge, foge, todo mundo foge. Foge, safada. Se eu tivesse fugido na hora que eu falei... Mas não, né? Foge, foge. Isso, beleza. Então, ele ficou com 800 soldados. Cara, foi uma boa batalha. Mas eu só tenho porcaria nesse exército. Não ia dar pra fazer muita coisa, né? Eu fiquei com 600 ainda. Mas a maioria do que ele ficou é só da guarnição, cara. Tenho quase certeza. Nossa cara de bravo dele por ter morrido, cara. É, eu também ficaria meio nervoso, né? Não, não é? Não, não é? E aí? É, eu também. Beleza. Vai vir atrás? Não. É safadinha. A hora está perto. A hora está chegando. Deixa eu abaixar o som. O resto da campanha fica para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beleza galera? Valeu. Falou. Tchau.